Tudo muito bem pensado, muito bem arquitetado, característica de pessoas que cometem esse tipo de crime, é tudo muito arriscado, né? A gente viu aí na reportagem da Manuela um dia de muito movimento no shopping, um horário de muito movimento, tava acontecendo essa questão da promoção dos preços ali de vários produtos, o que atrai muitos clientes e provavelmente foi o cenário ideal montado por esse pessoal. Eu tô aqui com o Tenente Coronel Marcelo Mendonça, que participou de toda essa operação, vamos explicar no primeiro momento se é isso mesmo. Eles estavam ali de forma pensada, tudo cronometrado, tudo certinho. Essa é uma característica desse pessoal. Bom dia. Bom dia, Natália, bom dia, Luares e a todos que nos assistem. Sim, é uma quadrilha já, que já haviam feito esse tipo de roubo em outros estados, Campinas, Minas Gerais, Brasília, então já era um grupo, uma organização criminosa que já tinha essa finalidade pra fazer esse tipo de delito. Eles vieram aqui pro estado de Goiás, planejaram toda a ação, alugaram uma casa nas proximidades do Fundo Boiã e também essa chacra que onde houve confronto. Foi tudo planejado, premeditado. As mulheres que foram presas junto com essa quadrilha aí, elas que faziam a filmagem, fazer o reconhecimento do shopping, a rotina, segurança, foi tudo premeditado. A gente viu depois, ontem mesmo, chegou a ser divulgado esse vídeo, em que uma das mulheres brinca ali como se ela estivesse fazendo uma selfie dela mesma no shopping, passeando, mas na verdade ela estava registrando as aberturas, as entradas, onde é que ficavam os seguranças, onde é que ficava a loja, tudo isso pra que esses criminosos pudessem agir. Justamente. Depois nós conseguimos mais imagens dos outros dias que eles estiveram no shopping, né? Então ela fazia esse tipo de reconhecimento pra não chamar a atenção dos próprios seguranças, da própria polícia militar, que poderia estar ali secundando o shopping. E eles fizeram quase que tudo cronometrado. Eles já sabiam dessa quantidade aí de relógios caros que haviam lá dentro, como bem de outras joias. Essa mulher, ela fez não só essa ostentação aqui, como das armas que depois foram localizadas no celular. E também não tiveram essa preocupação, porque depois do fato também ostentaram que estavam com relógio e nas redes sociais também. O que a gente estava falando aqui, né? Se tem quem rouba, é porque tem quem compra. Isso aí provavelmente já estava até encomendado, porque são peças muito caras. Infelizmente, sim. Existe um mercado negro, um mercado negro assim, que é muito atuante no estado de São Paulo. Provavelmente iria para São Paulo esses relógios. São relógios demarcados, que tem um certo chassi. Não é fácil comercializar esse tipo de joia, né? Praticamente uma joia, né? Então, esse pessoal tem o receptador. A grande polícia civil do estado de Goiás já está fazendo a continuidade dessa investigação para localizar mais compasses que podem ter ajudado aqui no estado de Goiás, essa quadrilha, como também lá no estado de São Paulo. Em casos como esses, eles estão preparados também para, sei lá, uma reação do pessoal da segurança? Porque ali, alguém que estivesse passeando pelo shopping, às vezes até um segurança poderia perceber um deles saindo com a mala, a vestimenta ali que chama a atenção. Eles se preparam para isso também, para causar um tumulto e conseguir escapar? Sim. Esse tipo de quadrilha não tem escrupulos. Eles são covardes e extremamente audaciosos. Tanto que numa das filmagens, mostra ele chegando por trás de segurança e colocando a arma nas costas de segurança. Eles escolheram esse horário específico justamente porque tem um fluxo grande de pessoas. Se caso eles fossem frustrados ali pelos seguranças, eles podiam disparar a arma contra qualquer pessoa e caçar um tumulto que dificultaria a captura desses indivíduos. Malares, eles são tão cara de pau, ele estava me contando, que ele participou dessa operação, que o carro, no primeiro momento quando ele chega, eles colocam esse carro dentro do estacionamento, a gente sabe que o estacionamento ali é pago, eles pagam o ticket do estacionamento para depois sair com esse ticket, porque ele fica ali com um prazo de validade, né? Então, assim, até nisso eles pensaram, porque simplesmente poderiam ter saído correndo, arrebentado ou cancela, a gente já viu isso demais, inclusive em filmes, mas nesse caso até o ticket do estacionamento eles pagaram, viu? Natália, você estava falando aí sobre a mulher, coloca aí a imagem, olha a imagem, a mulher fez um vídeo, olha aí, tem áudio nessa imagem, abre aí, olha aí, ela na frente da loja, dias anteriores ali, como se tivesse um vídeo selfie normal, né? Essa mulher é uma das presas. Natália, pede para que o tenente, o coronel, consiga explicar para a gente o papel dessas mulheres nessa ação criminosa, por gentileza. Sim, essas mulheres aí, uma delas aí falou que era namorada de um dos integrantes, né? Por ser mulher, por estar bem vestida, como mostrado no vídeo, eles passavam menos despercebidos pela atitude lá que eles estavam causando dentro do shopping. Essa é uma ação rotineira, por exemplo, dia de sábado, muitos jovens ficam ali tirando foto, fazendo vídeo. É uma escolha premeditada, de uma organização especializada em fazer esse tipo de ação. Então eles estudaram o shopping, foram mais de uma vez, fizeram esses selfies aí, fizeram outros tipos de vídeo também, mostrando posicionamento. Na ação que mostrou aqui, no Loares, dois entraram dentro da loja, mas teve um que ficou rendendo, teve o que ficou do lado de fora, era totalmente arquitetado a situação. Caso houvesse, graças a Deus não ocorreu, alguma situação de troca de tiros lá dentro, pelos próprios seguranças, ia causar um transtorno grande e eles não estavam preocupados com isso. Dá para a gente tentar explicar o porquê de Goiânia, eles que já agiram em outras capitais, em outras cidades, outros estados também, por que teriam escolhido aqui? Não dá para precisar, mas esse pessoal vai atrás onde tem dinheiro, onde tem esses tipos de loja, talvez eles tinham subestimado a polícia goiana, porque eles fizeram uma tentativa com quatro veículos. O primeiro momento, o veículo que foi utilizado com o Jeep Renegate foi abandonado nas proximidades de Fofa da Manhã, mudaram o veículo, diga-se em passagem, três veículos que vieram de São Paulo para cá, com carros roubados também? Roubados, com placas clonadas, e eles acharam que aqui não ia ter o desenrolar das diligências que culminou até a localização dessa chácara. Excelente, obrigada pela sua entrevista. Como ele mesmo disse, o Luares agora, eles trabalham, claro, numa parceria com a Polícia Civil, é trabalho da Polícia Civil também, para tentar localizar mais pessoas envolvidas, o que pode haver, claro, né? A gente sabe que tem muita cabecinha usada ali para o mal, para fazer coisa errada, e aí alguns que não participam da ação, mas ajudam a arquitetar.